Esse é o pepino do mar, desempenha uma função bem especial dentro do sistema marinho, que é detritívoro, significa que ele se alimenta de resto de comida e possíveis fezes que se acumulam no substrato, na areia. Ele tem sensores na parte da frente que vai tateando o substrato em busca de comida, fazendo com que a comida entre pela frente e saia somente areia limpa por trás. Vou mudar o ângulo aqui para vocês verem um pouquinho. Ele de lado, beleza, não é um ponto forte, apesar de que tem sua graça, né? Aqui no caso seria o ânus dele e aqui na frente. Tem uma outra espécie também de pepino do mar nesse aquário que é uma derivação desse que fica sob o substrato, expondo apenas o capturador de alimentos, né, que é o que ele usa para se alimentar. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou falar um pouco mais também de cada animal. Vou deixar o nome, bem, científico, desse animal na descrição para caso vocês queiram procurar.